Bem-vindos à manutenção produtiva total. Esse método que nós vamos mostrar é um método absolutamente comprovado de eficiência e eficácia em termos de equipamentos. Então, o nosso ponto vai ser pensar na eficácia dos equipamentos. O que uma máquina, seja uma linha, seja um equipamento específico, foi projetado para suportar dentro do método, dentro de um contexto produtivo. E como a gente está dentro de um contexto do Lean Manufacturing, perda para nós pode ser tempo, pode ser desperdício de mão de obra, pode ser desperdício de tempo ocioso de máquina, entre outras tantas perdas. Então, nós vamos passar passo a passo quais os tipos de perdas que o equipamento gera e o que faz com que a eficácia operacional do equipamento, ela seja substancialmente diminuída em função dessas falhas, dessas quebras, dessas perdas de velocidade, da perda de qualidade, entre outras que nós vamos detalhar. Portanto, o TPM, ele combate essas perdas, trazendo um aumento de produtividade, confiabilidade, qualidade e preços. Então, nós vamos entender como que se dão todas essas relações em termos de máquinas. O TPM, a começar pela sigla, nós precisamos entender bem a sigla, porque o Total Productive Maintenance, ele não vem necessariamente acompanhado na tradução do pé da letra de cada uma dessas palavras. Exemplo, o T de Total, ele está diretamente relacionado ao fato de envolver toda a organização. Então, é de se supor que uma organização que dependa dos seus equipamentos, podemos citar como exemplo uma frota de ônibus, podemos citar como exemplo uma fábrica, podemos citar como exemplo uma mina, podemos citar como exemplo uma siderúrgica. Então, todos esses complexos, eles vão ser caracterizados por uma enorme quantidade de equipamentos, pode ser também uma frota de aviões. Ou seja, as empresas dependem desses equipamentos para realizar os seus processos, os seus principais processos produtivos. Seja ele nessa cadeia de fabricação, seja ele nessa cadeia de serviços, que atende a um usuário final. Então, todas essas características são características que demandam com que os ativos industriais ou os ativos específicos, eles tenham um determinado resultado em termos de desempenho. E esse resultado, ele vai depender então, essa palavra total, significa toda a empresa envolvida em prol dos equipamentos. E quando a gente fala de todos os setores envolvidos em prol do equipamento, nós estamos falando até marketing, nós estamos falando de engenharia, nós estamos falando de suporte, nós estamos falando de RH, e certamente nós estamos falando de todo o processo que envolve a produção. É a produção, nesse caso, que está diretamente relacionada aos equipamentos como um todo. Portanto, esse total é toda a empresa voltada para a orientação dos equipamentos em termos de resultado operacional. Então, a nossa grande função é maximizar este resultado operacional. Esse é o grande objetivo da palavra total. O P, que vem de produtividade, que vem de produção, é o que a gente busca, ou seja, é uma produção com zero defeitos. E zero defeitos para nós, o que vem a ser? É uma metáfora de entendimento que não é permitido as falhas dentro de um contexto operacional. Portanto, zero defeito, zero defeito, e naturalmente zero defeito vai trazer um incremento de produtividade, um incremento de qualidade. Portanto, vai se maximizar aquilo que o equipamento foi desenvolvido e projetado para realizar. Então, esse produtivo, ele realmente, ele traz esse conceito de produção, de produtividade, ou seja, maximizar a performance operacional dos equipamentos. O equipamento não foi feito para quebrar, não foi projetado para quebrar, não foi projetado para produzir produtos fora da especificação, ou seja, com qualidade duvidável. Então, o equipamento, ele foi desenvolvido, certamente, para ter o máximo de produtividade e qualidade. É para isso que ele foi desenvolvido. Esse M, a gente tem que tomar muita atenção. Temos que tomar muita atenção nisso, por quê? Porque há de se supor que esse mantênis de manutenção seja um departamento, aquele departamento que tem eletricistas, aquele departamento que tem mecânicos, aquele departamento que tem instrumentistas, e não é bem por aí. Esse manutenção vem de manter, ter em mãos. Esse é o contexto da palavra manutenção no TPM. Então, a manutenção aqui para nós, entre aspas, é a saúde das máquinas. Saúde de máquinas. Ou seja, é um conjunto de técnicas e ferramentas para que toda empresa cuide, então, cuide de cuidar de suas máquinas e equipamentos. Então, essa manutenção é a manutenção do cuidar. É como nós, seres humanos, que cuidamos da nossa saúde. Então, é de se supor que a gente coma bem, que a gente durma bem, que a gente vá ao médico regularmente. Ou seja, que a gente faz um conjunto de atividades no nosso dia a dia no ato de manter. Ou seja, é a nossa manutenção. Então, essa manutenção que aparece nessa sigla, ela dá essa ideia. É a ideia de manter. É a ideia de ter em mãos. Portanto, não é um departamento na empresa. Então, ou seja, engajando, toda a sigla, é todos da organização mantendo os seus equipamentos para maximizar os seus resultados em termos de operação. Porque, dessa forma, ele vai cumprir com o papel dele, que é produzir com qualidade isento de defeito. Portanto, zero quebras, zero defeito. Esse é o grande lema do TPM. Então, zero quebras, zero defeitos. E depois nós vamos entrar em alguns conceitos específicos, que há de se supor também que, além de zero quebra, zero defeito, ele também não ofereça risco à segurança dos trabalhadores e também não danos ao meio ambiente. Esse é o grande conceito por detrás de toda essa sigla chamada de TPM. 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 TPM.